Ah, se eu tivesse toda a sabedoria que eu tenho, mas com a juventude de outrora. É assim, gente, quando eu tinha meus 16 anos, eu achava que eu sabia de tudo. Quando eu tinha meus 20, 25 anos, eu me achava simplesmente a última bolacha. Então, eu me achava bonito, forte, só porque eu tinha um carro para andar, fazer exercícios e tal. Então, eu já achava, fazia faculdade, que era uma grande coisa. Na verdade, o tempo me mostrou que para ter sucesso nessa vida, você precisa muito mais de que um rostinho bonito, de que é um carro bom, entendeu? Você precisa, na verdade, entender como funciona a máquina da vida. Porque a vida é feita passo a passo. Então, você vai ter o sucesso que você construiu. Você vai ter as vitórias que você se determinou a ter, mas que você teve que ter também suas derrotas. Teve que aprender, teve que persistir. Se você não fez nada disso, você não vai ter vitórias. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que persistir. Só assim você vai chegar lá. Mas aí é que está o detalhe. As pessoas preferem, sabe, simplesmente fazer o seguinte. Choram-mingar. Serem coitadinhos. E quem é coitadinho serve só de alimento para os outros que são mais sabidos. Já isso você encontra na natureza. O leão pega as outras caças. Por quê? Porque elas, em vez de tentar lutar com ele e talvez vencer, elas preferem fugir. Então, não fuja de seus problemas. Não fuja das coisas que lhe aperreiam. Procure as soluções, mas também haja certo. Seja companheiro, seja amigo. Procure fazer as coisas certas. Não queira nada de graça. Queira sim. Apoio para aprender a fazer as coisas e não as coisas de graça. Porque as coisas de graça, você, no fundo, você não dá valor. Mas quando você aprende, você obtém aquela vitória suada, você nunca mais se esquece. Não é verdade? Claro. No fundo, infelizmente, você também terá muitas desilusões. Principalmente com as pessoas. Eu também tive. Eu tive muitas desilusões. Entendeu? Ah, como Augusto de Goli. Tive desilusões amorosas. Tive desilusões com pessoas que trabalharam comigo e quiseram roubar os meus clientes. É sim, já aconteceu isso também. Eu conto isso em outro vídeo. E muitas outras coisas. Para isso, é preciso você botar uma coisa na sua cabeça. Mas aprenda a colocar este dedo aqui na tecla. Delete. Como no computador. Você deleta as pessoas da sua vida e segue em frente. Não fique resmungando porque fulana lhe deixou cicrana. Faz parte da vida. Você pode ter seus erros. Ela pode ter seus erros. Você fez o que pôde e não fez. Então, siga em frente. Eu, quando eu amo uma pessoa, eu me dedico 110%. Mas se não é o suficiente para a pessoa, chega uma hora que você tem que caminhar em frente. Não é verdade? Essa história que a águia caminha com a águia ou voa com a águia, tem um fundo de verdade. Mas também você tem que aprender que para você voar, você tem que aprender a voar. Certo? E você nem sempre vai estar lá em cima. Curte, comenta, compartilha. Estamos juntos. Afinal, juntos nós somos mais fortes. Vamos aprender juntos? Se inscreva aqui.